Nos quatro cantos da cidade, é possível ver a natureza sendo destruída para dar espaço às construções de condomínios. Árvores sendo derrubadas, máquinas aterrando nascentes de rios e dunas sendo substituídas por prédios de luxo. Tudo diante dos nossos olhos e nada é feito para evitar essas construções irregulares. No Angelim, onde hoje existem esses prédios, nem parece que já foi área de mangue. No Calhau, os tratores fazem um rastro de destruição em árvores e em uma área onde antes passava um pequeno rio. As outras nascentes que resistiram ao crescimento da cidade, como as dos rios Pimenta e Calhau, os dejetos que vêm das construções, acompanham o fluxo dos rios até o mar. Leis existem para regulamentar estes problemas, mas segundo este ambientalista, a falha está na falta de fiscalização e na emissão sem critérios de licenças ambientais. Na verdade, a gente não entende por que é tão comum, porque não deveria ser tão comum, porque o que você não vê são várias leis feitas e nenhuma obedecida. Os órgãos não fiscalizam, eu não sei se é porque não tem matéria humana para fiscalizar, não tem condições técnicas para fazer isso, ou se há interferência de alguma forma. O fato é que, independente da responsabilidade, a destruição de áreas de preservação permanente traz sérias consequências para o meio ambiente, sobretudo para uma cidade que já é carente de projetos de arborização e de preservação ambiental. Então, o que poderia ser feito com as construções que já existem e carregam a marca do descaso, ou com aquelas que ainda estão sendo iniciadas e que a natureza ainda dá os últimos suspiros? Começando pelos impactos. Os impactos são em todos os lugares. Você tem construção irregular nas dunas, você tem construção irregular nas áreas de proteções ambientais, você tem construções irregulares também nas áreas de nascentes, de recarga de aquíferos, enfim, você tem uma gama de coisas por todos os lugares que não são fiscalizados, não são vistos dessa forma. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.